Isso aí é curtinha. Curtinha. A mãe tá por aqui. Hoje a mãe prende dessa maneira ou não? Não? Hoje dá uma liberdadezinha maior, né, de trabalho, né? Não é o nome da mamãe que tá ali? Maria. Maria? Aí, dona Maria. Olha, sua filha tá de parabéns. Os trabalhos hoje você está desenvolvendo de que maneira isso? Porque você já tá numa carreira artística e dela não sairá mais, né? Ah, não, com certeza. Olha, eu sou apaixonada por música, tudo que diz respeito à cultura, né? Eu tô sempre no meio desse pessoal todo aí, cultura, música, teatro, essas coisas. E agora a gente tá preparando o segundo LP, né? O primeiro LP já tá há dois anos, praticamente, na praça. E agora a gente tá preparando um super repertório pro segundo LP. Logo, logo vai estar aí na praça. Você? Seu. É, meu LP. Com alguma participação ou não? Olha, a gente tá tentando conversar com o Macir Franco, um grande fã. Exato. Uma grande pessoa, uma pessoa maravilhosa, aliás. E, com certeza, eu acho que a gente já tava conversando com ele. Eu acho que até a gente vai conseguir uma participação numa música com ele. Ô, Elisângela. Oi. Até queria te perguntar, porque você, por exemplo, você tá indo fazer uma feira em São Paulo, é isso? É isso aí. A gente, com a Dublec, a empresa Dublec, tá me levando pra São Paulo no dia 30 de outubro. E, aliás, eu quero mandar um grande beijão pra todos da Dublec. E vai ser, com certeza, um grande show lá. Vou poder mostrar mais um pouquinho do meu trabalho pro pessoal de lá, né? Que não conhece ainda. Hoje você está aqui, em que linha de música, vamos dizer assim? Em que segmento da música? É na música sertaneja. Música sertaneja. Só que nos shows eu apresento vários tipos de músicas, até músicas internacionais também, né? Tá. Mas você tem algum objetivo de algum dia procurar alguma coisa pro nosso lado regional? Tem alguma mudança em termos de Santa Catarina que a gente possa ter uma cultura nossa aqui, de Santa Catarina? Não vou nem dizer de cidade, mas de Santa Catarina. Sair daquela coisa, quer dizer, não de sertanejo paulista, muito menos do nativista, do Rio Grande do Sul. Como do interior baiano, da cultura nordestina, coisa do gênero. Porque quando se fala no sertanejo, a gente fica mais caracterizado do sertanejo em cima do... Muitas vezes a gente liga Chichitãozinho Chororosa, Zé de Camargo e Luciano e vai por aí afora. Ou não tem nada a ver com isso? Tem e não tem, né? A gente está sempre tentando fazer o melhor. É alguma coisa que combine comigo. Eu, particularmente, gosto muito de música sertaneja, de forró, choque, baiano, essas coisas eu coloco muito no disco. Então, alguma coisa tua, por exemplo, que você dizia, isso aqui está mais com a minha cara. Olha, eu sou muito, sabe, romântica, apaixonada, sabe? Eu gosto de estar sempre apaixonada, assim, pela vida, não? É, pela vida, pelas pessoas, pelo meu trabalho. Então, eu procuro colocar isso dentro das minhas músicas. Quem te levou para a vida artística? O papai e a mamãe? Ou você me... Ah, eu quero ir, eu vou lá cantar. Olha, começou assim, sabe? De bobeira, né? Na escola, cantando, participando de um concurso musical. E a produção que estava fazendo a festa, as pessoas que estavam organizando aquela festa, adoraram a minha voz. Isso eu tinha sete aninhos, oito, não me lembro muito bem. E aí começaram a me contratar para participar de feiras, da amizade.